Olá pessoal, boa noite, boa madrugada, boa manhã, boa tarde, conforme vocês estiverem assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um texto do pesquisador chamado Michael Apple que se intitula Endireitar a Educação às Escolas e a Nova Aliança Conservadora. Eu pretendia, na verdade, trabalhar com vocês anteriormente um texto também do Michael Apple, um livro do Michael Apple que se chama Educando à Direita e trabalhei alguns capítulos, porque é um livro bastante extenso. Mas, no processo, eu acabei achando esse artigo e a vantagem dele é que ele sintetiza, não todo o livro, mas ele sintetiza a análise que ele faz dos sujeitos principais, das principais correntes de pensamento que formam os sujeitos coletivos principais que estão por trás da transformação e da inflexão à direita. No cenário político, no cenário da cultura, no cenário, no nosso caso mais específico, da cultura histórica, que explicam essa mudança, esse dobrar à direita que os Estados Unidos passaram por um bom período aí nos anos 80, 90, 2000, e que acabam influenciando muito fortemente o Brasil ali nos anos 2010, principalmente em 2013, 2015 para frente. Bom, sobre o autor. O Michael Apple é um professor pedagogo e teórico da educação que tem posições, assim, muito claramente de esquerda, tanto no espectro educacional quanto no espectro político. Olhando essa obra, a gente pode ver que ele é uma espécie de alvo perfeita para as críticas da extrema direita, né? Essas críticas que são feitas, por exemplo, pelo monavismo cultural, por movimentos como a Escola de Sem Partido. Ele, na obra dele, ele é fatemente influenciado por John Dewey, que é o fundador, basicamente, da Escola Nova, norte-americana. Aqui no Brasil, o John Dewey não é tão criticado, porque ele não é tão conhecido também, a não ser pela crítica ao escolar novismo que o pessoal da pedagogia histórico-crítica faz, mas também já é um grupo aí que não tem mais tanta influência no cenário educacional, nem no cenário acadêmico brasileiro, né? Então, ele é influenciado muito fortemente por John Dewey, pela Escola de Frankfurt, né? Que é aquela escola alemã que vai discutir a comunicação de massa, os processos de alienação, que vai fazer a articulação entre o pensamento do Marx e outros autores, né? Que têm uma perspectiva um pouco diferente, vai, quer dizer, vai renovar, vai enriquecer o marxismo, adaptando o marxismo à discussão do pós-guerra, né? Por exemplo, vai discutir com Freud, vai trazer uma série de outras contribuições, e vai pensar como que funciona esse processo de alienação, que o Marx havia trabalhado, mas dentro do contexto da comunicação de massa. Então, essa é uma das principais contribuições da Escola de Frankfurt. Aí, também vai ser muito influenciado pelo Antônio Gramsci, seus textos, suas discussões sobre hegemonia, sobre o papel intelectual em relação à transformação social, ou o papel intelectual e orgânico, né? Junto ao processo de conservação social também. Enfim, essas são algumas das influências do Michael Apple, que eu até brinco que é o pacote dos sonhos de todos os neoconservadores para a prática do tiro ao alvo político, né? Também chamada de falácia do argumento ad homine, né? Quer dizer, você contrapõe o argumento dizendo que o sujeito que está falando, aquelas coisas que ele está falando, não presta porque ele está vinculado a Gramsci, a Paulo Freire, a Escola de Frankfurt, etc., sem discutir o argumento em si, né? Você estabeleceu lá atrás que essas coisas são ruins, e, portanto, se esse sujeito tem influência dessas... dessas escolas, dessas pessoas, então ele deve ser ruim também, não tem que discutir com ele, e não tem que levar em consideração nada do que ele fala, que é uma forma, na verdade, de vagabundagem intelectual, né? Bom, o Michael Apple, ele vem de uma tradição, toda uma tradição de historiadores, desculpe, de pesquisadores, de educadores clínicos norte-americanos, que começaram como educadores em escolas de periferia, que trabalharam como professores da escola básica, da escola fundamental, da escola média, como orientadores, pedagogos, etc. em bairros negros, em bairros latinos, em bairros operários, né? Trabalhadores brancos, pobres, né? De origem europeia. E, posteriormente, eles acabaram se dedicando à escrita acadêmica e também à formação de professores. O Apple, por exemplo, ele se formou na Colúmbia, na Universidade de Colúmbia, né? Ele ensinou a educação fundamental e média de New Jersey, que é onde ele nasceu e cresceu. Acho que é só onde ele cresceu. Eu tenho certeza de ser onde ele nasceu. E ele foi presidente também do Sindicato de Professores, desse lugar, antes de entrar na universidade e atuar como pesquisador. E aí, hoje, ele é docente na Universidade de Wisconsin, em Madison, na escola de educação. Hoje em dia, ele é professor emédito de currículo e instrução e de estudos de políticas educacionais. Os objetivos principais de estudo ao qual o Apple dedicou a sua obra são o estudo crítico das políticas educacionais e os estudos sobre democratização das escolas. Ele, para fazer esse trabalho, necessariamente vai ter que discutir, vai ter que confrontar teoricamente, argumentativamente, historicamente, os fundamentos das políticas conservadoras e neoliberais para a educação que são tão fortes nos Estados Unidos, mas que já não foram tão fortes assim, no período anterior dos anos 60, no momento em que a influência desse pensamento liberal, neoliberal, estava relativizado diante das conquistas, das vantagens do estado de bem-estar social. Ele tem uma série de livros publicados, mas os dois, aqui no Brasil, pelo menos, que são mais famosos e que mais definem o pensamento dele, são o Ideologia e Currículo, que foi lançado originalmente nos Estados Unidos em 1979, e o Educação e Poder, que é de 1982. Por que esses livros fizeram tanto sucesso aqui no Brasil, na América Latina, também em boa parte da educação crítica norte-americana? Porque ele contribui com o movimento pelo qual se bate de frente com uma ideia de educação que era baseada no estruturalismo e que tinha o caráter reprodutivista. Então, o próprio Bourdieu tem um livro famosíssimo, que ele escreve junto com o Passerron, que se chama A Reprodução. E esse é um exemplo, o Bourdieu não vai pensar assim para sempre, ele vai mudar, mas você tem vários outros exemplos que vão basicamente argumentar o seguinte. Olha, a escola não passa de um aparelho ideológico do Estado. A escola basicamente serve como, ela é uma presa, ela é uma refém dos interesses das classes dominantes e tudo o que ela faz é reproduzir a sociedade. Então, a escola é feita para reproduzir a sociedade. Você tem escola para classe dominante, para reproduzir classe dominante. Tem escola em classe média para reproduzir aqueles quadros de classe média que vão trabalhar ali nos estratos médios, na administração das empresas, do Estado, etc. E você tem uma escola para as classes populares que vai reproduzir essas pessoas para continuarem nas classes populares, vai reproduzir a condição dessas pessoas de classe popular. E aquele pessoal que não tem acesso à escola continua sendo, vamos dizer assim, os pares da sociedade e vai continuar sendo isso. Então, para eles, a educação tem essa característica absolutamente reprodutiva. O que o Apple e a pedagogia crítica vão trazer é uma crítica a essa abordagem. Portanto, essa já é uma abordagem com forte influência marxista. E a pedagogia crítica da qual o Apple participa também tem uma influência marxista significativa. Mas, como vocês viram, eles fazem contraponto com uma série de outras reflexões. Então, o próprio John Dewey, que é uma das influências desse pensamento, ele é um liberal. Ele é um liberal, mas que pensa a educação em uma abordagem muito diferente daquela tradicionalista, que faz tão bem para os processos de reprodução da sociedade. E também, escutem com a escola de Frankfurt, etc. Então, eles não têm uma leitura, eles não concordam com essa leitura de que a escola é apenas uma agência de reprodução da sociedade, das classes sociais, das condições, das posições no mundo do trabalho. Eles vão ter, vamos dizer assim, a ideia de pensar que a escola, e na sua própria prática, deve entender que a escola é tudo isso sim. A escola tende a fazer tudo isso. Mas, as exceções a essa regra não são só confirmações da regra. Eles vão pensar que a escola, ela não é só uma máquina em que tudo está pronto, mas ela é principalmente uma arena, ela é um campo de confronto, é um campo de debate cultural, religioso, social, e que nesse conjunto de conflitos, em determinadas condições, podem haver muito mais brechas, muito mais aberturas para a transformação da sociedade, para pequenas transformações da sociedade, que não podem ser ignoradas. E eles fazem, no final das contas, um baticínio bastante profundo sobre essas teorias reprimitivistas. O questionamento que se faz, no final das contas, é o seguinte, olha, se você pensar que a escola só pode reproduzir, e não considerar as possibilidades que a escola tem também de produzir, você vai acabar entendendo, você vai acabar caindo na situação de desânimo, ou de cinismo, em termos de possibilidade de transformação, e você praticamente vai acabar sendo alguém que ajuda o processo de reprodução. Ou seja, ideologicamente vem de uma teoria tão transformadora, tão revolucionária, mas faz uma análise que, no final das contas, o resultado é o mesmo do que a escola não existisse, porque ela vai fazer as pessoas cruzarem os bátis e falarem assim, só vai ter escola que pressa quando a gente fizer a revolução, quando a gente transformar completamente a sociedade, quando todas as pessoas forem iguais, aí a gente vai poder fazer alguma coisa na escola. Então, contra esse pensamento, que na verdade é um pensamento conformista, esses livros vão fazer um estudo bastante aprofundado, bastante diversificado, vão estabelecer uma rede de aula com diversos outros livros da própria tecnologia crítica norte-americana, mas outras influências também ao redor do mundo, e vão fazer uma proposição que, ao mesmo tempo, não deixa de fazer uma crítica da estrutura injusta da sociedade, mas também é capaz de fazer uma leitura de que a escola pode sim, se a gente souber trabalhar, ser um espaço em que os oprimidos possam ter alguma chance de expressão e alguma chance de criação da transformação da sua realidade. Bom, o livro que ensinia a leitura, agora estou transformando aí em leitura complementar, vou deixar à disposição para vocês, para complementar as discussões, o livro Educando a Direita, ele foi publicado nos Estados Unidos em 2006. No Brasil, salvo engano, isso foi em 2001, 2002, eu sei que em 2003 eu organizava uma revista, e aí eu pedi para o estudante de pós-graduação para fazer uma resenha, para a gente incluir nessa revista educacional, em 2003 tem uma resenha dele. Então, é desse comecinho aí na década de 2000, a publicação do livro no Brasil. Então, esse livro, ele vai surgir, ele vem a público como uma análise da ascensão das ideias conservadoras, fundamentalistas e neoliberais à condição de orientadoras da maior parte das políticas públicas do governo federal dos Estados Unidos e dos governos estaduais também. Mais do que simplesmente discutir os termos dos documentos educacionais, em termos de políticas públicas, o Apple vai fazer um esforço, que é um esforço coerente com a tradição da pedagogia crítica, de compreender os fatores sociais, econômicos, culturais e religiosos que embasam esse movimento de inflexão à direita na educação norte-americana. O artigo que nós selecionamos para a nossa discussão em sala de aula é uma espécie de síntese na obra, porque ele vai focar nos sujeitos coletivos que estão por trás dessa guinada direita nas políticas públicas e no debate público norte-americano. E ele vai ser publicado, nesse artigo em direita à educação, ele vai ser publicado na revista Currítulos Sem Fronteiras, que é um espaço de, principalmente, é um espaço, na verdade, organizado por pesquisadores brasileiros que têm um contato importante com esses pesquisadores norte-americanos da pedagogia crítica, e ali ele vai fazer uma síntese do livro. Como eu falei, não é uma síntese total do livro, mas é uma síntese dos sujeitos e das suas motivações, sujeitos coletivos e suas motivações para essas mudanças que a educação nos Estados Unidos sofreu. É muito interessante a gente imaginar e a gente entender que nós vivemos, porque a gente está na área de influência, na esfera de influência, nos vários sentidos, mas principalmente cultural. E agora, no governo atual, ainda mais dos Estados Unidos, e a gente tem também uma série de características sociais parecidas. Eu vou levar em consideração, por exemplo, o grande crescimento das religiões cristãs neopentecostais. Não só no evangelismo, no protestantismo, mas também dentro da própria igreja católica. Você tem uma série de movimentos que são ou neopentecostais, ou são movimentos tradicionais, tradicionalistas e ultraconservadores. Esse conjunto do cristianismo, por exemplo, desse movimento do cristianismo mais na direção do conservadorismo, ele já foi predominante muito tempo atrás, mas desde que a igreja católica, por exemplo, se indispôs com a ditadura militar, dali para frente você vai tendo uma presença cada vez maior dos progressistas que vão influenciar a igreja católica. E, no caso, na atualidade, a gente vai ter uma mudança de concepção dos evangélicos, do modo que os primeiros neopentecostais vão deixar de ser aquele pessoal que se afasta do mundo, que não quer saber de televisão, que anda com uma roupa diferente, que tem um outro tipo de corte de cabelo, para entrar no mundo para combater a favor das suas ideias. Então, eles vão ter que comprar rede de televisão, vão passar a se vestir de um jeito parecido, e com isso eles vão crescer muito em termos populacionais, em termos da fatia da população que eles ocupam, e esse conjunto de coisas, uma reação dentro da igreja católica, com mais força para essas tendências conservadoras, seja neopentecostais, seja tradicionalistas, ultra-tradicionalistas. e essa mudança e essa ampla expansão dos movimentos evangélicos pentecostais e neopentecostais, que também tem uma característica política super conservadora, isso leva a um quadro que a gente pode entender melhor, entendendo a origem desses movimentos, que é lá nos próprios Estados Unidos. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que a gente vai trabalhar em termos do conservadorismo em si, e do liberalismo e do neoliberalismo. Então, esse conjunto de sujeitos, esse conjunto de pensamentos, é que vão nos ajudar a compreender, fundamentalmente, de forma bastante importante, o significado da situação atual. Quer dizer, para que a gente possa compreender a cultura, como nós temos ela hoje no nosso país, a conjuntura político-social, o importante cultural, religiosa também. E no que se refere ao foco específico do nosso curso, que é a cultura histórica, seus condicionamentos, para o ensino, para a pesquisa, para a divulgação histórica, os seus desdobramentos, esses personagens são fundamentais. E a leitura vem nesse sentido, de contribuir para que a gente entenda essas personagens e essas vertentes de pensamento. E a cultura histórica. E a cultura histórica. E a cultura histórica.